Tabela 4, modificações dos demonstrativos. Olha, esse aqui é bem legal também, faz todo sentido, tipo, é meio que usar a lógica, né? Sabe quando você fala assim? Alguém fala assim pra você. Ai, eu não tenho esse livro, que é a frase que tá aqui. Ai, eu não tenho esse livro. Então, daí, menina, ele falou que ele não tinha aquele livro, você acredita? Esse, direto. Aquele lá, sei lá. Indireto, entendeu? E é o que vai acontecer aqui, olha, coisa malina. Se você não conhece os demonstrativos, não fique preocupado. Jana, eu não conheço nem os demonstrativos, eu vou te dar o caminho. Fica tranquilo. Esta aula não é pra iniciantes, mas ela é tua também, porque eu sou sua professora, tá bom? Gente, os demonstrativos, adjetivos demonstrativos, é aquele assim, Se, este, set, que é o set com T, né? O set com T aqui, este também. Set, esta. Se, que é estes, essas, entendeu? Pra mostrar o negócio. Este, esse livro, nananã. Ele me disse, ele me disse, eu não tenho mais esse livro, então vamos lá. Gente, parte 3 da senha, anotem, por favor. Parte 3 da senha, anotem. A última parte, tá? Anota no seu caderno aí, é o D-R-A, 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 D-R-A. Parece bingo, né? D-R-A, D-R-A. Então, foram três partes, essa é a última, D-R-A, 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 tá bom? Tudo minúsculo sempre, tá bom, gente? As três partes. Il m'a dit, ele me disse, je n'ai plus sur livre. Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui, essa resposta aqui, gente, peraí. Atom. Atom D. Aí, ó. Ele, ele me disse, dois pontos, abre aspas, eu não tenho mais esse livro. Eu não tenho mais esse livro. Eu tenho uma dificuldade em português de escolher entre o esse e o este, sabia? Eu acho que os professores de português vão me corrigir e vão meter a boca, mas é tudo bem, desculpa por eu existir. Ele me disse, eu não tenho, porque em francês não é bem assim. Ele me disse, eu não tenho mais esse livro. Aí, o discurso indireto é o quê? Ele me disse que ele não tinha mais aquele livro lá. E aquele livro vai ser o lá. Depois, olha que bonitinho. Ai, gente, que fofo isso aqui. Ele me disse que, ele me disse que, ele não tinha, ó, mudança de verbo. Ele não tinha, ele me disse que ele não tinha mais, é negativo aqui. Ele me disse que ele não tinha mais, é negativo aqui. Ele me disse que ele não tinha mais aquele livro. Se você quiser traduzir mentalmente como ele não tinha aquele livro lá, tudo bem. Eu, pra mim, na minha concepção, só o aquele já manda no pedaço aqui, tá bom? Alguns segundos aqui na tela pra vocês. Essas frases aqui. Alguém pode explicar pra Úrsula, que tá perguntando o que significa o código? Úrsula, mas se você é aluna FCM, você é a minha aluna, não é, Úrsula? Você me pede depois lá, tá bom? Verônica, não digita a senha. Úrsula, Úrsula, Verônica, vocês são alunas, tá? Se vocês precisarem, vocês podem pegar lá dentro dos seus grupos internos do FCM, tá bom? Não tem problema. Mas quem não é aluno, realmente precisa pegar. E tá, gente, tipo, não custa nada, é só você assistir a aula inteira, não tem nenhum problema, tá? É que quem é aluno tem alguns privilégios, claro. Vamos lá. Outra, ó. Il m'a dit, mudança de demonstrativo. Cet enfant est sage. Ele me disse, esta criança é comportada, é boazinha, essa criança é boazinha. Il m'a dit, ele me disse. Cet enfant est sage. Esta criança é boazinha, é comportada. Ele me disse que aquela criança era comportada. Olha que legal. Il m'a dit que cet enfant est sage. Olha o tracinho lá, ó. Et est sage. Vamos lá? Ele me disse que aquela criança... Ele me disse que essa criança é comportada. Pode ser boazinha também, se você quiser, tá bom? Tradução aqui. Ele me disse que aquela criança era comportada. Ele me disse que aquela criança era comportada. Comportada. D'accord? Deixe o pé. Vou deixar aqui alguns segundos na tela. Voltando aqui no conteúdo. Aqui. Pronto, gente. Tabela número 5. Está quase acabando. Modificações dos possessivos. Aqui também é tipo meio que a lógica, né? Ele me disse. Eu não tenho mais o vosso livro. Eu não tenho mais o teu livro. O seu livro. Sei lá. Como você fala em português. Ele me disse que ele não tinha o meu livro. O nosso livro. E aí, claro que vai depender do contexto. Tá? Mas existe. É importante vocês saberem que existe essa modificação. Por isso que eu falo que quando a gente estuda lá... Quando você está no intermediário, você começa a estudar o discurso direto e indireto. A sua base deve ser excelente. Você deve ter feito uma base muito boa. Ok? Você tem que ter feito uma base muito boa. Para você não ter problema num discurso indireto. Porque se você não fez uma base muito boa, você vai precisar dos demonstrativos. Você vai precisar de todos os tempos verbais que você já estudou. Tá bom? Si, sa. Jana, tem que falar o lá. Aqui em francês, sim. Em francês, sim, Sabine. Alguém falou, tem que falar o não sei o que lá. Lá eles, sim. Em francês, sim. Quando há essa modificação do discurso direto para o indireto. Tá bom? Tem sim. Começa a perceber. Começa a perceber. Vamos lá. Então, só reiterando aqui. Il me dit, né? Pour votre livre. Ele me disse, eu... Ele me disse dois pontos, entre aspas. Eu não tenho mais, sei lá, vosso... Eu vou colocar como a gente fala em português, tá? Teu livro. Entendeu? Eu voto que é teu, tá? Eu não tenho mais... Ele me disse, eu não tenho mais seu livro. Ele me disse que ele não tinha mais o meu livro. Então, eu ouvi a mudança do possessivo. Ele me disse que ele não tinha mais o... Não tinha mais meu livro. É que em português a gente tem uma tendência a colocar os os, os artigos, né? Definidos aqui. Ele me disse, eu não tenho mais teu livro. Ele me disse que ele não tinha mais o meu livro. De acordo? Então, o voto remudou para mon. E, claro, dependendo do contexto, gente, é a lógica, né? Tem que ser o no, o notre. Aí são os outros possessivos, depende do contexto. Outra mudança de possessivo aqui, olha que bonitinho. Vamos... Eu só... Desculpa, gente. Só vou subir um pouquinho aqui. Ó. Ele me disse, ele me disse, eu estou no meu carro. Je suis dans ma voiture. Ele me disse, ele me disse, ele me disse, dois pontos, eu estou no meu carro. Eu estou no meu carro. Je suis dans ma voiture. Ele me disse, ele me disse, ele me disse, que ele estava no carro dele. Ele me disse, que ele estava, que ele estava, que ele estava, que ele estava, no carro dele. Janna, o que é esse sacando dele? Assista a aula de demonstração, desculpa, de possessivo que tem aqui no meu canal, tá? Ele me disse que ele estava no carro dele, então mudança de possessivo. Aqui também é bem legal esse possessivo, que é um outro tipo de possessivo, olha só que legal. Ele me disse, ele me disse, dois pontos, esta blusa, gente, eu não sei, como é que é pulha? Eu sei o que é pulha, mas eu não sei traduzir, esta blusa é um pulha, eu não sei traduzir isso. Alguém pode me traduzir em português? Eu sei o que é, mas eu não consigo traduzir que não seja blusa. É uma blusa de cola alta, o que é pulha? É uma blusa de lã? Eu não sei. Ele me disse, esta blusa é tua, supulha é tatuá. Eu sei o que é, mas não sei traduzir em português. Esta blusa é tua. Ele me disse, esta blusa é tua. Ele me disse que aquela, que esta blusa, ah, supulha, acho que a gente pode mudar aqui também, gente, ó. Que aquela blusa era minha. Olha lá, ó. Ele me disse que aquela blusa era minha. Vamos ver se alguém me dá uma tradução melhor para pulha. Pullover, suéter, ah, eu gostei de suéter. É sempre de tricô, exatamente. É sempre de uma linha, né? Vamos traduzir como suéter, que eu gostei do suéter. Então, vamos botar aqui, ó. Tô botando, vocês me ajudaram aqui, ó. Ele me disse, este suéter, vamos lá. Suéter, eu vou escrever assim, igual a gente escreve em português, né? Ele me disse, ele me disse, que se pula, que aquela blusa era minha. O pulo é masculino, então esse aqui é o outro possessivo. Assista minhas aulas de possessivo do canal aqui, tá bom? Então, le mien, ele me disse que aquela blusa era minha. Aquele suéter. Vamos mudar para suéter, tá, gente? Eu acho que é isso, essa que é. Ele me disse que aquele suéter era meu. Meu, pronto. Il m'a dit que se pula, était le mien. Olha que bonitinho. Atuar é uma outra maneira de falar possessivo, tá? E le mien. Vocês estão fazendo aula de discurso direto e indireto, mas ao mesmo tempo, vocês estão aprendendo um monte de outra coisa, né? Então, eu vou fazer aula de discurso direto. 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 Obrigado.